Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou trazer este chaveirinho aqui. É um mimo que eu dou para as minhas clientes, tá? Uma lembrancinha para elas, para mostrar o meu carinho, a minha gratidão, para elas estarem comprando comigo, tá bom? Então, eu vou ensinar para vocês, é bem facinho. Olha, a gente vai precisar aqui, eu vou utilizar o fio amarelo. Eu não tenho a numeração dele, porque eu já faz tempo que eu abri ele, então, eu não vou ter a numeração para passar para vocês. Vou utilizar aqui, ó, este azul aqui, que é da marca Piratininga, que é o azul turquesa com branco, número 19. Vou precisar daqui da agulha 3,5, uma tesoura para remate, essas argolinhas de chaveiro, aqui na minha cidade, em 100 peças, eu paguei 20 reais. Meia pérola, para colar em cima da florzinha, aqui nessa cartela, estava cheia, né? Veio até aqui, eu paguei 6 reais, aqui na minha cidade. E aí, gente, vou mostrar para vocês como é que eu mando. Eu tenho aqui o meu cartãozinho, as instruções de lavagem e essa etiquetinha aqui de feito com amor. Aí, eu monto assim na embalagem plástica e coloco o chaveirinho, depois é só fechar e entregar junto com a encomenda para a cliente. Super legal, né? E se vocês quiserem vender também esse chaveirinho, dá para vender, eu acho que uns 2, 3 reais, depende aí da cidade de vocês. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o fio amarelo. É fio número 6, tá? Vou dar a laçada inicial aqui, né? O anel mágico. Vou fazer aqui só uma correntinha para subir, mas ela não vai servir como o nosso primeiro ponto, é só para subir mesmo. Agora aqui, a gente vai começar a contar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui o anel mágico. Vamos vir aqui no nosso primeiro ponto e prender aqui um ponto baixíssimo. Vamos passar para o próximo ponto e fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo no mesmo lugar. Essa carreira vai ser 2 pontos baixos dentro de cada pontinho aqui de base. Vai dar um total de 12. Então, aqui já tem 4, 5, 6, 7, e 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 pontos baixos, 2 em cada pontinho de base. E prendo aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Só faço mais uma correntinha e já posso arrematar o fio amarelo. Esse é o nosso miolinho. Agora, eu já vou aproveitar para ir arrematando esse fio aqui junto na carreira. Agora, vamos pegar a próxima cor, que eu vou utilizar aqui o azul. E vocês usam a cor que vocês quiserem, tá? Então, vamos lá. Já abri aqui o meu fio azul. Vou dar uma laçadinha inicial aqui na agulha. Puxo bem para não soltar. Vou pegar aqui em qualquer ponto e vou prender essa laçada que eu dei com um ponto baixíssimo. Pra já ir arrematando este fio junto. Vou subir aqui três correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha e vou trabalhar só com pontos altos duplo. Vou vir aqui no próximo ponto de base e vou fazer aqui, então, um ponto alto duplo. Laço novamente duas vezes, venho dentro do mesmo ponto e faço aqui mais um ponto alto duplo. Laço novamente duas vezes e venho dentro do mesmo ponto e faço um ponto alto duplo. Então, serão três pontos altos duplos no mesmo lugar. Agora, aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui no próximo ponto da base. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas. Laço duas vezes e novamente aqui, olha, no próximo ponto eu vou fazer três pontos altos duplo aqui dentro desse ponto. Então, fiz um, dois, e três. Faço aqui três correntinhas. E vou prender no próximo ponto com ponto baixíssimo. Vai ficando assim. Vou subir aqui três correntinhas. Laço duas vezes aqui a linha. No próximo ponto, ponto alto duplo. Laço duas vezes, dentro do mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. E mais um ponto alto duplo aqui no mesmo lugar. Faço três correntinhas. Venho no próximo ponto. E prendo aqui com ponto baixíssimo. E mais uma pétala. Subo aqui três correntinhas. Laço duas vezes, venho no próximo ponto e faço aqui ponto alto duplo. Laço duas vezes, venho no mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. Laço duas vezes. Ponto alto duplo. Faço três correntinhas. E prendo aqui no próximo ponto baixíssimo. Continuando aqui, é só subir três correntinhas. Faço aqui novamente ponto alto duplo. Mais um no mesmo lugar. E mais um no mesmo lugar. Três correntinhas. E prendo aqui no próximo com ponto baixíssimo. Temos uma, duas, três, quatro, cinco pétalas. Vamos fazer a última. Sobe três correntinhas. Laço duas vezes. Faz um ponto alto duplo. Laço duas vezes. No mesmo lugar. Mais um ponto alto duplo. Laço duas vezes. E no mesmo lugar, mais um ponto alto duplo. Três correntinhas. Vou pegar aqui, onde a gente iniciou. Prendi com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso aqui arrematar este fio. Fica assim a florzinha. Agora, pra dar o acabamento. Vou vir aqui na parte de trás. Vou entrar aqui dentro de um ponto. Divido este fio aqui em dois. Vou passar pra cá. Agora, eu pego aqui a minha argolinha. Vou passar aqui o fio. Agora, eu dou aqui os três nozinhos. Nozinho, pra ele não soltar, eu gosto de fazer assim. Esse fio que tá na minha mão direita, eu passo pra cá. E faço o nó. Agora, eu pego o que tá na mão esquerda. E faço o nó. E o último na mão direita. Do nó. E esse nozinho não solta, eu posso cortar ele aqui. Bem rente, que ele não vai soltar. E a argolinha já está presa. Agora, é só arrematar este fio aqui de trás. Faço a mesma coisa. Divido aqui o fio. Como é seis fios, então, três fios pra cada lado. E só dá os três nozinhos. Bem firme. Corto esse pedaço aqui que sobrou. E tá prontinha a flor. Agora, eu vou pegar a meia pérola. Aqui, eu só vou demonstrar pra vocês, tá? Mas, pode passar a cola quente aqui. E pregar no miolinho. Aí, eu coloquei o meu cartãozinho com o modo de lavagem pra frente. E aqui atrás, como eu coloquei esse efeito com amor, é só eu colocar aqui a minha florzinha. Que vai ficar aparecendo ali. E aí, é só embalar, colocar junto com a minha encomenda e mandar pra cliente. Isso demonstra carinho, né? Que a gente tem por elas. Gratidão. E elas gostam. Pode ter certeza que elas vão gostar. E como a gente não tem muito tempo, crocheteira que faz crochê pra vender, não tem muito tempo. Então, tem que ser uma coisa rápida. E eu fiquei muito tempo pensando o que eu poderia fazer, né? Pra agradar as clientes. E aí, apareceu essa florzinha pra mim. Aí, eu tive a ideia de fazer o chaveirinho e quis dividir com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa um like e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Então, um beijo e até o próximo vídeo.